Fala galera, bem-vindo ao canal Jovem Steam. Esse canal é sobre conteúdos de famosos, novelas e todo mundo team, notícias e muito mais. Então já se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E como vocês viram no título, no vídeo de hoje vamos fazer uma batalha de quem dança melhor entre Camilinha Santos, Dani Moraes e Sofia Ferreira. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, assista o vídeo até o final e não se esqueça de deixar sugestões de vídeos nos comentários. Então sem mais delongas, bora para o vídeo. Camilinha Santos está sendo um dos fenômenos da internet por arrasar nas danças juntamente com seu irmão Ítalo Santos. Ela ama dançar, sair ao shopping e gravar coreografias nas redes vizinhas com seus amigos. Daninha é da turma do Ítalo Santos. Ela vem conquistando diversos fãs com seu carisma e seu talento na dança, junto com a Camilinha. Sofia Ferreira é influenciadora, ela arrasa muito em suas danças nas redes vizinhas e já participou da turma do Ítalo Santos. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e nos siga no Insta, arroba jovens.team. Beijos e até o próximo vídeo.